Olá, lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Hoje é aniversário da minha sogra e eu vou começar a preparar o bolo de aniversário dela. Eu mesma que vou fazer. E assim, gente, eu vou usar a massa pronta, né, que é super prático, é rapidinho de fazer. Então eu vou usar a massa pronta. E o bolo que eu vou fazer vai ser de prestígio. A gente vai fazer um churrasquinho só pra nós mesmos de casa, não vamos chamar ninguém, né, gente? Até porque com essa pandemia, né, sem condições de fazer festa. Então a gente vai fazer isso só pra não passar em branco, tá? Então eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Então bora lá acompanhar esse vídeo. Eu vou começar a preparar agora o beijinho do meu bolo. Na verdade é o prestígio, né? Pra fazer o bolo prestígio. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Já vou colocar o coco também. Vou colocar tudo. Ó, esse pacotinho aqui tem 100 gramas. Então eu já vou colocar ele todo. E vou colocar também uma colher de manteiga. Agora a gente vai mexer tudo até engrossar. Agora eu vou cortar ele aqui no meio pra poder rechear. A massa ficou super fofinha, olha. Bem fofinha. Agora eu vou colocar o beijinho aqui em cima. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Gente, olha como ficou bonito Esse barulho é a panela de pressão, tá? Mas olha como ficou bonito o bolo Olha por dentro Ficou muito gostoso esse beijinho que eu fiz Ele não ficou muito doce, sabe? Nem enjoativo Ficou muito gostoso Lembrando, tá gente? Eu não mostrei pra vocês, mas eu coloquei duas caixinhas de leite Pra não ficar muito doce E ficou muito gostoso Super macio esse bolinho também Uma delícia Ficou bem bonitinho, ó, bem montadinho Agora eu vou preparar o brigadeiro Pra colocar aqui em cima Vou usar leite condensado E duas caixinhas de creme de leite Faded in this dark and smoky room Don't wanna put this whole thing up like I do every time Fire is But if through this style is I can take it Can't control this plane We started You are fire in my heart Yeah Don't know, vou mostrar pra vocês aqui agora A minha irmã pediu comida japonesa Eu não gosto Eu e o Dani a gente não gosta A gente não come Tanto que inclusive lá no shopping Aquele dia que eu filmei pra vocês Era o prato dela Eu prefiro uma carninha Uma massa Gente, eu não gosto De verdade E ela ama Quem mais aí de vocês gostam de comida japonesa Porque eu não gosto, gente Eu não gosto Eu não gosto de comida gelada, sabe Eu gosto de comida quentinha E geralmente a comida japonesa é bem geladinha, né Eu prefiro já comida quente Bem temperadinha E com um pouquinho mais de sal Porque geralmente comida japonesa é meio sem sal, né E eu já gosto de comida mais temperadinha Lindonas Agora eu vou começar a lavar essa loucinha aqui Pra eu poder começar a preparar o almoço Que já é quase 11 horas Então eu já vou lavar essa loucinha aqui agora E também eu quero dar uma organizada nas minhas gavetas, ó Tá bem sujinha Quero dar uma boa organizada nela O paninho tá lá pra trás Preciso também dar uma organizada nessa gaveta aqui Urgente Porque tá uma bagunça Tem de tudo que vocês pensarem aqui Tem remédio Tem... Nossa, gente Olha, tá uma bagunça Tem suco Preciso organizar isso aqui Urgente E também eu quero organizar essa gaveta aqui De pano de prato Que tá uma bagunça também, ó Não tá dobradinho Tá vendo? Tá tudo bagunçado Então eu preciso dar uma organizada aqui também Ai, gente Olha que saudade do Natal Ainda bem que tá chegando, né Eu amo Natal, gente Não vejo a hora de chegar logo Amo Natal Então eu já vou dar uma organizada aqui tudo E vou filmar tudo pra vocês Música Amo Natal I know it's been a while I know you're thinking the same But I've been feeling like My moment can't go to waste I let go of your name girl I figured that was it I stopped playing your game girl Yeah, I thought I could quit I'm all up in my head I'm sorry for what I did Wish I could have it, I'd say Just make it right instead of Treating me like I'm dead This is too late, too I'm fine, I said Menina, while I was in the bed Mordering the foot of Maria This was in the window Where is it? Take it, Maia Gente, I'm going to start organizing These gavetas here And I'm going to grab it for you Faded in this dark and smoky room With your face reflecting bright green Reds and blues You know I kinda want to disappear with you But I don't think that is what I would usually do You know it's just like I've felt the heat that mommy He passed his lips up against mine Don't want to do this whole thing Like I know every time Gente, eu vou lavar esses talheres aqui Vou lavar... Vou lavar também Essas travessinhas de coração Tá tudo cheio de poeira Vou dar uma faxininha geral aqui nessa gaveta Eu tô usando essa misturinha aqui Que eu já ensinei vocês aqui no canal Inclusive tem até um vídeo específico, tá? Então pra quem quiser saber como que faz essa misturinha, tá? É só assistir o vídeo É só assistir o vídeo Eu vou perder o que queda E mais e mais E a través de la gran oscuridade Até que me convierta en rayos E mais e mais E a través de la gran oscuridade E mais e mais E mais e mais Encontrando vida En o caminho Mentiras que não temos tocado E eu não quero descansar E mais e mais A través de la gran oscuridade Até que me convierta em raios E mais e mais A través de la gran oscuridade E mais e mais A través de la gran oscuridade 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 Gente, eu coloquei esses aqui Que tá aberto nessa cestinha E vou deixar ali atrás E olha pra vocês verem Como tá ficando Aqui eu deixei essa cestinha Só de chá Aí eu deixei óleo, vinagre, leite Aqui eu coloquei milho Tem um nescau ali no fundo Aqui tem leite condensado Creme de leite Tá ficando super organizadinho Gente, do jeito que eu queria Let's run away with my darling We'll get real lost We'll get real lost Prontinho, gente Já limpei o armário Tá tudo limpinho Agora só falta limpar por dentro mesmo, gente A única gaveta que eu limpei Foi essa daqui Então ela tá organizadinha Aí amanhã Aí amanhã eu vou pegar pra arrumar aqui dentro Ó, que tá bem bagunçadinho Aqui é a parte que fica mais organizada Tá vendo? Agora aqui embaixo Minha gente Vou falar pra vocês Passou o furacão Daniel aqui E guardou E guardou as minhas panelas Ele não guarda, gente Ele joga Ele amontoa, gente Tá vendo? Onde ele acha um espaço Ele vai colocando Olha aqui Tá despencando Olha isso Então amanhã Eu vou pegar E vou limpar essa parte aqui Só que eu vou gravar pra vocês Em outro vídeo, tá? Pra esse daqui Não ficar muito longo O gabinete ficou assim Aqui eu coloquei Leite condensado Creme de leite Aqui massa de tomate Queijo parmesão E milho Aqui eu coloquei Todos os chás que eu tenho Então todos os chás Tá aqui Aqui eu coloquei óleo Vinagre e leite Ali atrás tem cuscuz Aqui tem mais coisa Café, macarrão Ali atrás tem arroz Tem feijão Ali atrás ficou Algumas coisinhas abertas Que eu tenho Essa parte aqui É a parte que eu mais uso No dia a dia, né? Que tem sal Tem tempero Tem óleo Azeite extra virgem Então essa parte aqui É a que eu mais uso Inclusive até coloquei Um pratinho aqui, ó Pro óleo não escorrer E ir direto no pano Então essa parte aqui É a que eu mais uso E ficou assim, gente O gabinete E lembrando que vocês Encontram esses organizadores Lá na loja Unijet É, o cupom desconto É casinha10 Como eu já falei pra vocês Tá? Então corre lá pro site Pra poder comprar o de vocês Lindonas Eu vim mostrar a novidade Pra vocês A gente pegou uma companheira Pra Maggie Ela tava se sentindo Muito sozinha Aí a gente pegou Essa cachorrinha linda Olha que linda Que ela é, gente Eu peguei do primo do Dani Ele deu pra gente E eu vou mostrar ela certinho Pra vocês, tá? Mas olha que fofura, gente Olha que coisa mais linda E mais gordinha Olha isso, gente Que fofura Eu peguei ela Faz dois dias Que eu peguei ela E a Maggie se deu super bem Eu pensei que a Maggie Ia ficar com ciúme Ia querer morder ela Mas não A Maggie aceitou ela Super de boa Sabe? Preciso de ver A Maggie adora ela As duas brincam bastante Ela é bem filhotinha Ela tem um mês e três dias Bem bebezona E gosta de morder Tudo que vê pela frente Pensa no tanto Que ela gosta de morder Tudo que vê pela frente E os dentinhos Tão afiado E a Maggie Tá amando Eu peguei ela Porque a Maggie Tava se sentindo Muito sozinha Gente, sabe? Aqui em casa Como vocês sabem É tudo fechado, né? Não tem visão pra rua E a Maggie Tava se sentindo Muito sozinha Ela ficava espiando Debaixo do portão Sabe? Aí eu fiquei com muita dó E resolvi pegar uma amiguinha Pra ela E ela tá se dando super bem Nossa senhora Ela não deixa a Maggie em paz Quer ficar brincando com a Maggie Morde a Maggie Ela judia da Maggie A Maggie judia dela Preciso de ver que gracinha Mas tá se dando super bem E eu fiquei muito feliz Que a Maggie aceitou ela de boa Não ficou com ciúmes Nem nada Gostei muito Tô muito feliz E eu tô em dúvida, gente Qual nome eu coloco nela Eu não sei se eu coloco De Jade Ou de Maya Tô em dúvida ainda O Dani queria colocar Cibolota Porque ela é bem gordinha Bem gordinha mesmo A barrigona dela Olha a carinha gorda dela Ela é muito bonitinha, gente A raça dela é Red Healer Só que assim, gente Eu não ligo pra raça, tá? E até pegar um vira-lata mesmo De rua Só que como a mãe dela tava grávida Aí o Dani resolveu pegar dela mesmo Mas olha que gracinha, gente Que ela é muito fofa Tô encantada Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostaram do vídeo Não se esqueça de escrever no canal De curtir, comentar E compartilhar com as amigas Até o próximo vídeo Beijos Fiquem com Deus